Realmente, boy Yeah, yeah Yeah, sou eu Niggas ain't ready, I know Fuck it We're going hard like this Em tempos pensei que essa vida de rapper Sinceramente não fosse pra mim Mas eu olhei pro espelho, vi um liga foda E disse mano, eu me inspiro em ti Eu tinha dito que já não tem bitches Mas elas não param de vir me seguir Então votem, vi que eu fico com todas Daqui pra frente eu não vou resistir Rabo no trono, eu toco a coroa Não quero saber dessa nova escola Fatou da Brioni, sou lá da Perluti Fiquem vocês com o sapato do boy Car no Genesis, Asia com uma boa broca Dei uma lube pra pagar a conta Tás irritado porque sabes que esse nigga Inspira muitos rappers em Angola Fiquei mal like, me pediram em namoro Porque lhe apanhei num band e deixei noutro Irónico, quando comecei a cantar Foi quando elas pararam de me fazer coro É cómico, rappers tentam imitar Só que eles esquecem que essa merda é em dono Óbito quando eu entro no mic Eles todos fogem senão acabam mortos Tenho um recado pra voz Todos e dezesse ano vão ter a minha voz Ninguém tá a fazer como nós Tipo de rapper que não dá confiança Nós hoes, queres tão buddy burkin Tão tantas votas que dá 13 É rolo, niggas, 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 smokin' Não sou um milho, não é o barco Keep it low What the fuck? Na bari tu camo mais do que o DJ Moço a gomensídeo, sou fora da lei Intervalo de glute, mochila, vitão Pra ficar complicado, mô, me leva a um lei Me levaram em bi, mas mesmo assim Temo de bitch a querer nem a minha dica e um abrê Não tô longe de todas as novinhas Não quero acordar com cheiro de xixi Promo base de estado, tô bem borrado Todos os niggas que tentam lhes matem Me apanhei de tênis no fim de semana Durante a semana, fendi no sapato Tá tudo pago, carteira, faz fitness Matamo o bito, biz e a witness O que gastamo não é do teu brilho Conto passei o mosquito, mas pra ti eu erro Grato e regraça e quando me entra money Não basta até base, se eu não faço money Desverso comigo, basta que pô money Só Deus e família, depois vem o money Palhaços que cantam, eu não acho funny I just pull up, no RNG É de mata-faga e toma capi Rola-me aqui, sou fancy Todo meu gang tá training Na corrida tamo atrás da tábua Parfumar Charu de Nicaragua Massantico é a minha nova praia Acho que eu vou mesmo mudar pra Itália Ué de copias minhas na minha banda Ué de punk é minha e levam barra Por isso é que eu troco sempre do faco Mbalo e me tenta vastegá-lo Sempre pranto pra titar e salo Muita boca tipo cota salo Não tem mais base como o trango Outfit tipo danço tango Deva-se o antigo eu faço tango Canto mais do que surango tango Vardeia dos feios do caralho Estabilidade no meu flow Não morra assim na minha life As minhas tarras pagam contas Dão sorrisos a minha mãe Só de sorrir pra cuia Vou dar uma lube no meu pai Safari da Viguiura Eu visto mais do que o topaz Isso nem rap é coisa nossa Mata o tipo teme 4 na boca Cheio de hair é projetos e soldas Se perdem no beat eu me perco nas costas Em cima dos putos num taco com as costas Levo a rap e faz parte da rotina Pilionei no meu sapato e na evilha Hoje só tenho balsas e só tinha pina Hoje tenho pants e uma iola na mira Que nem uns cantei eu batei todos os cantos Matei a miúda por quase 2 horas Me fez lembrar forte no guarda no banco Além de rap é inigualado Tiro os selfies Num deblo sei que é maior que o teu quarto Que essa não escuta e não escuta o meu au Gita pois gita cultura do pan do bitch